olá senhoras e senhores tudo bem vem trazer para o canal o box disaster dom se você não é inscrito se inscreva no meu canal deixe seu like compartilhe beleza vamos lá o jogo de sobrevivência roblo vídeo tem que sobreviver o desastre eita que aquilo lá meu deus que aquilo lá furacão nossa tem um nosso ao furacão ali destruindo tudo nossa como que vai sobreviver no negócio desse aí olha só que desastre está fazendo é o kraken é o taifu eles têm 30 segundos para sobreviver a isso como que vai sobreviver um troço desse falta 9 segundos pra eles será que nós vamos enfrentar isso aí será que eu vou conseguir sobreviver o furacão vamos ver se consigo sobreviver se furacão será que ele conseguir um sobreviver aqui lá o o kraken meu deus é o godzilla é o godzilla escondido aqui é que eu sobrevivo fio acredito aqui ó que ela Rank 1 que tentou nessas suas илиornilidades o fogão tendo no Bever o fogão tendo no地方 o o a o s o o チャンネル o o o o quem está Vamos tentar de novo, vamos subir aqui galera, aqui ó, bem no meio, eita é trovão, o tempo tá feio hein, o tempo tá feio, sei não, vai ser bom ficar aqui hein, o tempo tá feio aqui o negócio, eita, meu Deus, aí tá desburando tudo, corre, 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 fica aqui no canto, nossa, os raios muito, muito intensos, mas mesmo assim melhor ficar em casa, fica em casa aqui é melhor, eita, não, eita, ah me acertou, o raio me acertou, ah meu Deus do céu, faltava só 15 segundos, olha só lá de fora, a tempestade feia que tá caindo ali, meu Deus do céu, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá gente, vamos tentar sobreviver de novo, eita, eita lasqueira, é terremoto, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí que o bicho tá pegando, terremoto, não, op, 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 olha como treme, está tremendo tudo, terremoto, eita, 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 terremoto, meu Deus, vamos ver se a gente consegue sobreviver, por enquanto tá bom, 30 segundos, estou vivo por enquanto, volta mais 20 segundos para sobreviver, opa, 10 segundos, vamos lá, vamos lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, ae, yes, conseguimos sobreviver, é isso aí pessoal, o jogo é divertido, espero que vocês tenham gostado, desse teste de sobrevivência, no mais um Roblox, vou deixando, esse Roblox vídeo para vocês, espero que tenha gostado, se você não é inscrito, se inscreva-se no meu canal, deixe seu like, compartilhe, beleza, um abraço para vocês, obrigado por ter assistido, e até mais, já, mata né?